Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Ó, hoje nós vamos fazer o famoso macarrão com salsicha, né? Que é clássico da mesa dos brasileiros, o orçamento tá apertado, chega final de mês, é difícil. Nem é só final de mês mais não, né gente? Tá difícil as coisas. E ó, macarrão com salsicha todo mundo já comeu. Essa receitinha aqui, ela é bem saborosa, bem feita. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar. Meus amores, aqui tem um litro de água já fervendo, tá bom? Abaixei o fogo pra falar com vocês. Vou colocar uma colher de sobremesa de sal, vou colocar meio pacote de macarrão espaguete. O pacote vem com 500 gramas, eu vou colocar só 250. Colocando uma panela grande, que cabe todo o seu macarrão, tá? Vocês viram como que minha mãe coloca? Já é uma técnica, que o seu macarrão fica mais espalhadinho. Gente, nos dois primeiros minutinhos aí que o seu macarrão estiver cozinhando, você vai mexendo ele. Não para de mexer, tá bom? Porque senão ele vai grudar. E aí você fica mexendo aí até você ver que ele começou a cozinhar. E ele tá bem soltinho, tá vendo? E aí você pode deixar o tempo pra ele acabar de cozinhar. Fica um total aproximadamente de oito minutinhos, tá bom? Mas depende do macarrão que você tá utilizando, da marca, da quantidade de água que você colocou, da temperatura do seu fogo, tá? Mas em média, é oito minutinhos aqui, com a panela aberta, fogo médio pra baixo, mexendo sempre, tá bom? Meus amores, olha só. Então, tira o seu macarrão, escorre, tá? Eu gosto de passar na água corrente, viu? Pra ele soltar, parar o cozimento. E aí a minha mãe tá colocando um fiozinho de azeite aqui. E aí você mistura. O seu macarrão, ele fica todo brilhoso. E ele não gruda, tá? Talvez você não vai fazer o molho na hora, vai demorar um pouquinho. Se você fazer isso aqui, o seu macarrão fica soltinho, tá bom? E aí você deixa escorrer bem. Então agora vamos preparar o molho. Escolhe uma panela, né? Que eu tô utilizando a mesma. Deixei a panela aquecer. Vou colocar duas colheres de sopa de azeite. Uma colher de sobremesa do nosso tempero caseiro aqui do canal. E uma colher de café, você pode colocar de páprica ou de colorau. Gente, deixa o seu alho ficar bem torradinho, tá bom? E aí agora a gente vai colocar uma cebola triturada no nosso triturador manual. Pode ser ralada também, tá? E vou colocar um pimentão vermelho picadinho também. Aí eu vou misturar bem e vou colocar um sachê de molho de tomate. De 300 gramas. Meus amores, prontinho! Esse molho é muito fácil de fazer e muito gostoso, viu gente? E ele não fica ralo não, tá? Ele fica um molho bem consistente. Quando a gente colocar o macarrão aqui, vai ficar uma macarronada. Aqui, ó, eu tenho seis unidades de salsicha. Minha mãe lavou, ferventou e picou ela chanfradinha assim de ladinho, tá vendo? E aqui tá o nosso macarrão. Então agora, ó, ferveu aqui, nós vamos acrescentar a salsicha. Que já tá ferventada, tá? Seis unidades que eu tô utilizando. E agora, colocar o macarrão, desligar o fogo e misturar bem. Tá prontinho. Nós vamos finalizar ali com um pouco de alho frito por cima e um pouco de cheiro verde. Meus amores, prontinho! Olha isso, gente! Gente, não é o macarrão com salsicha, é o macarrão com salsicha. Faz aí na sua casa, tá? A criançada adora. Faz, tira foto e manda pra mim lá no Instagram, que eu tô esperando as fotinhas de vocês. Bom, vou empratar ali numa outra vasilha pra vocês verem a cor, porque essa panela não tá valorizando. Tá muito bonito esse macarrão, gente. Temperadinho, com cebola, pimentão. A cebola faz toda a diferença. Tem que colocar, tá? A não ser que as suas crianças, pessoal e na sua casa não goste. É isso. Vamos finalizar lá, então. Meus amores, prontinho. Olha só, gente, que lindeza. Olha isso, gente. Olha esse macarrão. Se você quiser fazer uma janta rápida e quer um prato só, ó, faz esse macarrão aqui, tá bom? Não precisa de mais nada. É bom assim, a gente come puro. Gente, se você não utilizar tempero caseiro, não colocar cebola, não refogar, não ferventar a sua salsicha, você não vai ter o resultado que eu tive aqui, não. Tá bom? Então segue passo a passo aí, que a sua receitinha, ó, mesmo sendo simples, sendo barata, vai ter um sabor muito, muito bom, tá? Que Deus abençoe, então, você, sua família e seus negócios. Comenta aqui embaixo se vocês costumam fazer macarrão com salsicha ou se é só aqui em casa. Um super beijo. Obrigada pela sua audiência. Ó, quem puder e quiser ajudar aqui o canal, é só clicar em compartilhar e mandar lá pra sua família nos grupos de WhatsApp. Manda pra todo mundo, tá bom? Isso me ajuda muito, 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 muito. Vocês não sabem quanto, tá? Super beijo e até a nossa receitinha de amanhã. Tchau. 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 Tchau.